Os destaques da semana entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. Sessões dos dias 6 e 7 de agosto de 2014. Karina, podemos dizer que a palavra de ordem da semana foi repercussão geral? É, sem dúvida. Vários recursos extraordinários pautados na quarta-feira, todos eles com repercussão geral reconhecida e temas variados. Direito tributário na quarta-feira, tratando da imunidade de determinados componentes eletrônicos importados e que acoplavam, faziam parte de um curso que seria dado para uma forma de se montar microprocessadores, se, além do livro que já tem uma imunidade prevista na Constituição, esses componentes eletrônicos também teriam imunidade quando der essa importação. Esse é um tema que não foi decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, e deve ser retomado o julgamento dentro e em breve, assim oportunamente, quando for novamente pautado. E na quarta-feira também houve o início do julgamento acerca da legitimidade, da possibilidade do Ministério Público ingressar com uma ação civil pública, uma espécie de ação com efeito coletivo para a busca do pagamento complementar do seguro DPVAT, que é o que se alegava, teria sido pago em valor a menor do que fixado pela lei. Esse julgamento foi terminado, foi concluído na quinta-feira e na quinta também um outro tema foi concluído, e aí de interesse para todas aquelas pessoas que prestam concurso público e que por força de uma liminar concedida pelo Poder Judiciário estão exercendo essa profissão em caráter efêmero, porque o Supremo disse que ainda que se passe 14 anos, e esse foi o caso julgado na quinta-feira, mesmo assim não tendo sido observado a aprovação em todas as fases do concurso, mesmo passando esse lapso temporal, a pessoa não tem direito de ocupar aquela vaga e com isso manter-se no cargo público, prestando serviço para a administração pública. Então, um recurso extraordinário com repercussão que deve alcançar várias pessoas que estão nessa mesma circunstância discutindo judicialmente essa aprovação durante as fases do concurso público. Bom, vamos aos detalhes. O Plenário do Supremo começou a julgar, portanto, um recurso da União contra a decisão da Justiça Federal que garantiu imunidade tributária à importação de componentes eletrônicos para um curso de montagem de computadores, como já adiantou a Karina. A União alega que a Constituição garante imunidade tributária somente para material didático em papel. O recurso da União questiona a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que garantiu imunidade tributária prevista no artigo 150 da Constituição, a importação de componentes eletrônicos que acompanham o material didático de um curso de montagem de computadores. A União alega violação à carta magna e que somente o papel é imune aos tributos. Em fidelidade ao texto constitucional, os agitados componentes eletrônicos não foram alcançados pela imunidade destinada ao livro. A imunidade prevista no artigo 156-D não alcança todos os insumos utilizados na impressão de livros, jornais e periódicos, mas tão somente aqueles compreendidos o significado da expressão papel destinado à sua impressão. A Associação Nacional dos Editores de Revistas participou como interessado e alegou que a decisão deste caso poderia ter amplitude ainda maior. Esta foi a motivação da ANER requerer a entrada no feito como a Micoscure, tendo em vista que ela percebeu que apesar do objeto ser restrito, a decisão poderia ter uma amplitude maior, extra-altos, como é típico de casos com repercussão geral. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, negou o provimento ao recurso, entendendo que por fazer parte de um curso, os componentes eletrônicos também devem ter imunidade tributária. O ministro entendeu que o Supremo deve interpretar a Constituição de acordo com a evolução e a tecnologia. Disse ainda que a evolução tecnológica aconteceu depois da década de 1980, época da promulgação da Carta Magna. A abordagem teleológica e sistemática da imunidade discutida deve, portanto, conformar a Constituição de 1988. A evolução tecnológica vivida já nesta segunda década do século XXI deve ser a interpretação do texto constitucional, mas do texto que se pretende compatibilizar com as transformações operadas pelos meios eletrônicos magnéticos e digitais relativamente aos campos da educação, cultura e informação. A evolução interpretativa do preceito constitucional, revelada com cores fortes, no mencionado Recursos Extraordinários 202-149, julgado pela primeira turma, deve avançar ainda mais, observando as novas dimensões dos meios de ensino e comunicação, sob pena de ter-se uma Constituição ultrapassada. O impacto tecnológico implicou a ampliação dos conceitos de livro, imprensa e revistas periódicas, fenômeno ao qual o Supremo não pode ficar alheio. Ignorar essa realidade coloca em risco a própria efetividade da Constituição, tendo em vista o uso progressivo, cada vez maior, de meios digitais e magnéticos, em substituição aos tradicionais livros e jornais, não evoluir na interpretação, reduzir dia após dia o alcance da imunidade em referência, é um verdadeiro retrocesso. Considerada realidade fático-tecnológica, pode-se dizer que negar a imunidade aos novos formatos de transmissão de educação, cultura e informação resulta hoje em amesquinhar a norma constitucional e amanhã esvaziá-la por completo. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator, mas abriu uma discussão sobre a venda indiscriminada dessas mercadorias, juntamente com fascículos e cursos teóricos. A ressalva que me parece importante, de que evidentemente essa imunidade não protege a venda dissimulada de mercadorias, portanto tem de haver uma unidade entre o fascículo e o complemento que o acompanha. Portanto, não é possível lançar uma coleção de fascículos sobre pedras preciosas brasileiras e aí vender o fascículo junto com uma esmeralda a R$ 5 mil. Isso evidentemente, ou quem sabe a história do automóvel, e aí junto com o fascículo o sujeito pode comprar uma Mercedes C. Portanto, é indispensável a unidade didática e a razoabilidade desta complementaridade, que, segundo percebi do voto do ministro Marco Aurélio, que estudou os autos e decidiu a matéria dentro da moldura fática que se continha no acórdão de origem, era exatamente o caso. De modo que penso que, pela interpretação teleológica, a imunidade deve alcançar o complemento do fascículo que tinha uma finalidade cultural, com a ressalva de que, diante do caso concreto, se deve aferir, se existe uma relação de unidade entre o fascículo e o bem que o acompanha e se há uma razoabilidade em que ambos componham uma unidade. Com essa ressalva, que é a mesma do ministro Marco Aurélio, eu estou acompanhando o voto de sua excelência. O ministro Dias Toffoli pediu vista para analisar melhor o caso. Os debates que fluíram a partir da dúvida, apesar de ter acompanhado o relator trazido pelo ministro Teori, a parte de vossa excelência do ministro Gilmar, me levam a refletir um pouco mais, eu vou pedir vista. A corte ainda julgou um recurso do Ministério Público que questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ havia determinado que o órgão não tem legitimidade para entrar com a ação civil pública buscando os interesses dos beneficiários do seguro DPVAT. O STJ entendeu que esse pedido deve ser feito individualmente, por cada um dos beneficiários. O único ministro a votar foi o relator ministro Teori Zavascki. Ele deu provimento ao recurso alegando que o Ministério Público tem legitimidade para entrar com a ação em casos de direitos homogêneos. Sobre essa questão do julgamento em relação ao DPVAT, a legitimidade do Ministério Público, que é o recurso extraordinário 631 e 111, nós voltamos daqui a pouquinho a esse tema, porque o julgamento teve continuidade na sessão plenária da quinta-feira. Mas antes, Carina, voltando à sessão da quarta, qual foi o argumento que o ministro Marco Aurélio acatou no sentido de votar especificamente em relação a essa questão? É, o ministro Marco Aurélio entendeu que havia imunidade e desprovia, portanto, o recurso da União, mantendo a decisão do TRF. Para o ministro Marco Aurélio, deveria se dar uma interpretação teleológica, ampliativa do que determinou a regra da imunidade pelo legislador constituinte de 88. E disse que esse avanço tecnológico não poderia ter sido previsto pelo legislador em 88. Ninguém sabia que isso poderia acontecer, vamos dizer assim. Então, embora a Constituição estabeleça lá no artigo 150, inciso 6, a linha D, uma imunidade tributária para esses papéis destinados à impressão de livros, periódicos e jornais, não estaria prevista ali a imunidade dessas outras pecinhas eletrônicas que comporiam esse material didático importado para que se fosse feito um curso de como montar para aquele determinado processador ou, então, determinar como se montaria, como se fariam aqueles testes. Para o ministro Marco Aurélio, essas pecinhas eletrônicas fariam parte desse fascículo e, portanto, nessa interpretação, levando em consideração esse avanço tecnológico, nessa interpretação teleológica, ampliativa, deveria também ser estendida a imunidade tributária a essas peças eletrônicas. E, com isso, desprovia, como eu disse, os argumentos trazidos pela União, que alegou na tribuna, fez a sustentação oral da tribuna no sentido de que apenas o legislador, apenas o poder legislativo, o Congresso Nacional, é quem poderia estabelecer essa forma de imunidade para essas peças eletrônicas, já que a Constituição não as abarca no 150, inciso 6, a linha D. Mas o ministro Marco Aurélio, que foi seguido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, como vimos que já votou, também votaram ministra Rosa Weber e ministro Luiz Fux, quando, então, o ministro Dias Toffoli pediu vista. Para todos esses que votaram, há extensão da imunidade e isso é necessário justamente para se atualizar e modernizar a própria interpretação constitucional. Então, vamos aguardar agora o retorno desse recurso extraordinário, como você disse, com repercussão geral reconhecida. A decisão do Supremo deve ser aproveitada em vários outros processos em que se discute, talvez, essa mesma importação de fascículos com componentes eletrônicos, acerca dessa imunidade tributária, na oportunidade em que esse processo retornar ao Plenário do Supremo. Pois é, este processo, portanto, ele volta posteriormente para julgamento no Plenário do STF. Já o julgamento do recurso extraordinário, 631.111, que trata da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de interesses dos beneficiários do seguro DPVAT. Este foi retomado, como já dissemos, na sessão plenária da 5ª, dia 7 de agosto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que o Ministério Público tem, sim, legitimidade para entrar com a ação para atender a interesses públicos em relação ao seguro. E assim, o STF reformou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que teve um entendimento contrário. A decisão do STF foi unânime. O recurso do Ministério Público questiona a decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou que a instituição não tem legitimidade para entrar com a ação civil pública buscando os interesses de beneficiários do seguro DPVAT. Ele acompanhou o relator, ministro Teori Zavascki, que deu provimento ao recurso para confirmar a legitimidade, mas alertou que a decisão deve ser aplicada neste caso específico por se tratar de seguro obrigatório previsto em lei. Muitas vezes, em relação a questões envolvendo o DPVAT, há discussões menores sobre como dividir eventualmente o benefício ou outras questões que possam envolver discussões sobre a própria titularidade do benefício. De modo que eu sou capaz de imaginar muitas situações envolvendo o DPVAT que não resvalem para a categoria dos interesses sociais. De modo que o meu voto é no sentido de que o Ministério Público pode, sim, atuar na defesa de direitos individuais homogêneos quando eles sejam indisponíveis ou quando haja relevante interesse social. E considero que, neste caso específico, existe o interesse social e, portanto, existe a legitimação do Ministério Público. De modo que, se nós fôssemos colocar isso em uma proposição, eu diria, nas situações em que haja relevância social do pedido e da causa de pedir, o Ministério Público pode atuar como substituto processual dos interessados em ações nas quais se discutam questões afetas ao seguro DPVAT. Portanto, se combinar com o interesse social, eu acho que o Ministério Público terá legitimação para outros casos além desse. Se não houver o interesse social, eu penso que não. De modo que eu estou acompanhando, presidente, o ministro relator, apenas com a observação de que entendo que, neste caso, existe inequívoco interesse social a legitimar a atuação do Ministério Público, mas que casos outros relativos ao DPVAT podem, eventualmente, não envolver interesse social. É como o voto, presidente. Os ministros fizeram ressalvas sobre o interesse público no caso, mas todos acompanharam o voto do relator, garantindo o direito ao Ministério Público de ingressar com a ação civil pública. Nós temos que o Ministério Público visa, acima de tudo, a estabilidade de um sistema social. E, a partir desse aspecto, surge a relevância social. A Corte ainda começou o julgamento de um recurso do Estado do Rio Grande do Norte que questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Estado. O Tribunal, em segundo grau, confirmou a posse de servidora pública que havia sido empossada há sete anos por força de uma decisão liminar. A União participou como interessada e defendeu que a agente de polícia só poderia ocupar o cargo caso passasse no concurso público. Há qualquer fundamento constitucional, qualquer elemento na Constituição que autorize ou que insira como uma das condições justamente para o acesso ao cargo e para se tornar definitiva a investidura, essa avaliação feita no âmbito agora do Poder Judiciário, de desempenho de candidato que ocupa o cargo com força de decisão de natureza precária, para exercer agora em caráter definitivo a função. A Constituição, ao contrário, estabelece o concurso público como procedimento indispensável para investidura de cargos e empregos públicos. O relator do caso, o ministro Teori Zavascki, acolheu os argumentos do Estado e negou o pedido da policial. Para ele, a servidora preenche vaga em caráter precário. Não faz sentido pretender invocar o princípio da proteção da confiança legítima nos atos administrativos. Pelo contrário, o que se deve considerar é que o beneficiário da medida judicial de natureza precária não desconhecia, porque isso decora de lei expressa, a natureza provisória dessa espécie de provimento, cuja execução se dá sob sua inteira responsabilidade e cuja revogação acarreta automático efeito ex-tung. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu a divergência, alegando que a servidora passou em todas as etapas do concurso. Só não completou a prova física, porque foi impedida pelo fiscal. Ele alegou ainda que a decisão colegiada do Tribunal de Justiça deve ser levada em consideração. A autora exerce o cargo de agente de polícia há mais de 14 anos, portanto, prazo muito superior aos 5 anos previstos no artigo 54 da lei 9.784. A tese jurídica exposta na inicial é bastante plausível, na medida que, embora não haja dúvidas da adequação da previsão de teste físico para a seleção de agentes de polícia, parece efetivamente ter havido grave equívoco na sua aplicação da autora, reprovada por uma flexão e depois aprovada com praticamente nota máxima no curso de educação física. Pois é, Karina, esse posicionamento do ministro Barroso gerou um debate no plenário. Houve uma certa divisão nas posições a partir do voto do relator que foi emitido anteriormente. Como é que ficou essa questão? O ministro Luiz Roberto Barroso abriu uma divergência, foi acompanhado apenas pelo ministro Luiz Fux, que acabou se tornando vencidos no plenário na quinta-feira. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, alguns critérios deveriam ser estabelecidos para se efetivamente afastar essa agente policial do caso, do cargo, perdão, e como se trata também de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, o ministro Luiz Roberto Barroso sempre tem aquela preocupação com a tese que vai ser firmada justamente para que se aproveite aos outros processos. Então, ele elencava, por exemplo, a plausibilidade do pedido, que se alegava no caso concreto, deveria ser levado em consideração também o lapso temporal que essa pessoa já estaria ocupando o cargo. Como a gente viu nesse caso, pelo que o ministro Teori Zavascki e o ministro Luiz Roberto Barroso disseram, ela já estaria no cargo há pelo menos 14 anos ou há mais de 14 anos. E ele fez uma analogia, tomava por analogia a lei do processo administrativo, que permite que a administração pública reveja os seus próprios atos num lapso temporal de no máximo cinco anos. Então, ultrapassado esse prazo, não teria mais o judiciário como reverter essa situação. Essa, pelo menos, era uma proposta do ministro Luiz Roberto Barroso. Deveria ser levado em consideração também o princípio da boa-fé, já que, no caso concreto, para analisar se poderia mantê-la ou não no cargo, se ela teria dado motivo para procrastinar aquela ação e aí alcançar esse lapso temporal demasiado. E, por fim, ele levava em consideração também o peso da decisão judicial proferida por um órgão colegiado. Porque, no caso desta agente policial, no estado do Rio Grande do Norte, ela teria sido empossada por força de uma liminar, que foi confirmada numa sentença de primeira instância e, ainda assim, o Estado recorreu ao Tribunal de Justiça na segunda instância que acabou confirmando aquela decisão. E o fato de ter sido confirmada por uma decisão colegiada para o ministro Luiz Roberto Barroso, isso teria que ser levado em consideração para mantê-la no cargo. Então, juntando todos esses parâmetros, o ministro acabava desprovendo o recurso do estado do Rio Grande do Norte, mas, como eu disse, ele acabou vencido, prevalecendo o voto do ministro Teori Zavascki, no que foi acompanhado pelos demais ministros presentes na corte. Para todos eles, o interesse público deve prevalecer. E o princípio do concurso público, em todas as etapas em que tem a previsão para que o candidato seja aprovado, deve ser cumprida necessariamente. Como ela não foi aprovada no teste físico, ainda que ela tivesse a seu favor uma decisão liminar, confirmada na primeira instância e confirmada na segunda instância, tratava-se de uma posse precária. E o Supremo ontem refutou todos os argumentos que, mesmo estando 14 anos no cargo, isso não era justificável para que ela se mantivesse, já que o concurso público, as etapas, não foram devidamente cumpridas e a candidata aprovada. Portanto, por maioria, os ministros acabaram, de uma certa forma, aceitando os argumentos trazidos pelo estado do Rio Grande do Norte, reformando a decisão. Importante. É um caso também de repercussão geral. Exatamente. Por isso, a preocupação do ministro Luiz Roberto Barroso em balizar, em traçar parâmetros para que essa decisão pudesse ser efetivamente concluída. Mas acabou ficando vencido. Então, os ministros disseram, até a própria ministra Carmen Lúcia, me lembro, disse que o candidato, que não é aprovado no concurso e ele consegue, por força de eliminar, tomar posse, ele não pode ter a certeza de que a morosidade do Poder Judiciário, da decisão final, do trânsito em julgado da sua decisão, vai convalidar aquela fase do concurso em que ele não foi aprovado. Então, ele não pode apostar nisso e com essa perspectiva, ela votou, junto com o ministro Teori Zavascki, prevalecendo a decisão de que o interesse público, nesses casos, deve prevalecer ao interesse privado, com base, inclusive, no princípio da isonomia e no tratamento igualitário, de que todos podem ter acesso, desde que cumpridos as regras. Mais um detalhe também, ficou preservada ou preservado o direito aos vencimentos que ela recebeu durante esse período de atividade. Ah, sim, até porque ela exerceu a atividade, foi redevidamente remunerada, havia um princípio da boa-fé, mas ela não deve permanecer mais no cargo. Ah, sim, e também, um outro detalhe, se trata-se de um cargo público, também os atos decorrentes da investidura durante esse período, já que ela era uma policial civil, também esses atos estão plenamente preservados. Exato, por exemplo, uma pessoa que ela tem apreendida eventualmente. Não, ficam convalidados, é porque houve o princípio da boa-fé. Então, o que aconteceu, fica para trás, mas daqui para frente, não pode mais essa decisão do Supremo. Bom, portanto, esses foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia e vamos nos despedindo por aqui com perspectiva de encontro na próxima semana. É, na próxima semana, quarta e quinta-feira ao vivo, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. E mais uma vez, nós agradecemos a sua companhia e nos despedimos. Obrigado por estar conosco e continue aqui, na TV Justiça. e no final de semana. E aí e no final de semana. E aí 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 E aí